Vamos assim, mas vocês estão vendo a nossa posição? Eu tô completamente virada pra ali, porque eu não vi a hora desse momento chegar. Afinal de contas, ele foi eleito com um milhão? Um milhão? Pra mim? É. Um milhão, um pouco mais de 500 mil, não sei exato. Já tá até desesperado, cara. Não, é porque eu não gravei o número. Um milhão, 500... Tantos mil, é. Enfim, hoje ele é o deputado com o maior número de votos da história do Brasil, o que é uma coisa super importante. E ela também, a deputada estadual, a Vanir. E o negócio é o seguinte, quem é Enéas, que chegou aqui com o relógio... E eu já falei, relaxe. Já obedeci. Porque agora você não tem mais tempo. Já obedeci, a senhora, já agordei. Obedeceu. Obedeceu de pronto. Primeira pergunta que todo mundo acha, vocês não são casados, são? Não, senhora. Colegas de trabalho não. Colegas de trabalho que já foram alunas e professores. Eu fui aluna dele, no curso de eletrocardiograma, em 89. A senhora é dermatologista, é médica? Mas naquele instante, naquele momento, em 89, eu estava no terceiro ano de medicina. Eu sou biomédica, além de médica. Que tem quantos anos? Eu sou professora de medicina. Eu tenho 49 anos. Que está ótimo. Esse sotaque gostoso é de Sergipe, é isso? É de Sergipe. Sabe toda a história, né? Mas, Roberto, eu nem li a história aqui, não. Sem alguma coisa, eu nem vou ler. Eu sei alguma coisa. O senhor é acriano, né? Mas, o senhor se considera? Nascido lá no Acre, mas o registro, pobre, naquele tempo, meio século atrás, não sabia nem direito onde nascia, né? Então, eu fui registrado em Belém do Pará. Belém do Pará. Com o registro jurídico. E foi meu colega no Aqui e Agora. Foi, mas isso é muitos anos. Pois é, mas antes disso... Eu estou com 63. Quantos anos? 63. Tá ótimo, né? Tinta. Enquanto não é tinta, melhor. É tinta? Tinta. Tipo Tablete Santo Antônio? Sim, é tinta da Pá pra melhorar. Você é casado? Fui, senhora. Minha esposa, num processo político, chegou o clímax e me pediu que não... Uma grande amiga minha hoje. Sou divorciado. E tem filhos? Ah, foi por causa da política? É, difícil. Foi por causa do desespero a que o processo lançou toda a nossa vida. Terrível, terrível. Mas, por que o senhor resolveu entrar pra política? Indignação. Absoluta contra a... Aí o tom muda. Mas você foi sempre, assim, um adolescente indignado? Não, não. Eu era um adolescente estudioso. Eu sempre gostei de estudar. Muito, né? Muito, né? O óculos indica. Não, o óculos... Algumas coisas indicam. O óculos indica. Já estudou matemática, física, pra entender, pra saber se astrologia poderia ser um negócio que, sério, ele foi estudar astronomia. Ele era o CDF da turma. Mais ou menos isso. Nota 10 a vida inteira? Não. Qual é o seu ponto fraco? Falhou algumas vezes. Mas eu fui em primeiro lugar em quase tudo. Qual o seu ponto fraco? Ponto fraco? É. A timidez, por exemplo? Não. Eu não gosto, assim, como começa a gritar meu nome e a minha colega não fica sem jeito. Ela já ficou meio cabulada. Começa a gritar assim na rua. Ele é mais reservado. É, às vezes, eu tenho vontade de entrar no buraco, eu fico sem jeito. É verdade. Porque, por um lado, tem uma juventude, né? Eu vi vários cientistas políticos tentando entender, explicando, na verdade, a sua votação. Cada um diz uma coisa. Eu imagino que deva ter um número de jovens muito grande, porque quase que é uma boa parte, o senhor vai ter que concordar com isso, o voto anárquico dessa eleição. Então, o senhor deve, acho que quando parece por lugares de juventude, a galera deve ficar... É uma gritaria. Tipo rock'n'roll mesmo. É, acontece que já fazem com ela também. Olha, eu sei que você não acredita, mas... Você ainda dá aulas? Amanhã eu tô dando aula aqui em São Paulo, pra 250 meses. E consegue dar aula ainda? Tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu não toco em política na sala. Eu dou aula de medicina. Sim. Aliás, uma revista, a Veja, que me chamou de inoceronte alguns dias atrás, pediu permissão pra ver uma aula minha. Eu nunca tinha dado permissão. A aula é sagrada. Mas eu fiquei tão irritado, tudo bem. Deixei que ela... E ela assistiu a toda aula e disse, agora a senhora fala com os médicos. Olha, por um lado, eu também acho que aula é sagrada. Acho que tem que ter... Nada uma coisa. Nunca toquei política. Eu tenho muita curiosidade de ver uma aula sua. A hora que a senhora quiser. Pra saber que se é outra pessoa, se é uma aula show, qual é o tom dessa aula. É uma aula em que eu explico o assunto, de vez em quando os alunos riem, sem nada de sexo, nada disso, quer dizer, com piadas sérias, entendeu? Não é nem piada, fazendo rir, às vezes até da própria linguagem, né? Eu gosto de precisão, eu comecei com essa... Pois é, o senhor é um apaixonado pela palavra. Pela palavra, é, exato. O conteúdo semântico, é. Eu gosto de português, ensinei português muito tempo, gosto, né? E penso que a melhor maneira de a comunicação ser clara é a expressão vernacular que você precisa. Se o que eu quero dizer não é exatamente a maneira... Eu não o faço da maneira correta, quem está me ouvindo também não entende. Agora, é curioso, porque o senhor é um especialista na palavra, o senhor gosta da palavra e a gente vive num país em que as pessoas não conhecem bem a língua. É onde a língua foi lançada na lama, né? E mesmo assim o senhor conseguiu uma comunicação tão forte com o povo brasileiro que conseguiu essa votação. Ela cede a mesma escola. Claro. Mas um psicólogo deu uma entrevista num jornal essa semana dizendo que a expressão, não expressão verbal, mas a expressão corporal, então esse jeito duro de falar, a linha toda de vocês, enfim, que isso fez com que muitas pessoas, que chamasse a atenção de muitas pessoas e que essas pessoas, então, fossem convencidas de que vocês, então, seriam bastante enérgicos. Pois é, o que existe. O que essa expressão tem a ver com as suas ideias? O que existe, na verdade, é muita força. Nós falamos a verdade com muita convicção e, às vezes, o olho fica arregalado. Nós nos transformamos até e nos gesticulamos também. Falamos forte. Mas isso é um... Falando a verdade com muita sinceridade. Mas é um marketing também do chamar a atenção. Quantos segundos foram na sua primeira campanha? 15, dos quais eu usava 13. Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Não há nenhum projeto de marketing, não há nenhuma autoridade que tenha sido consultada sobre isso. Eu queria pedir desculpas ao senhor, mas eu sou assim mesmo. O senhor Leu já trabalhou comigo. Quer dizer, nós dois tivemos juntos num programa em que me davam um minuto para a expressão. Mas acho que fazia parte do grande show. Então vamos voltar. Porque chama a atenção. Mas vamos voltar. Muito antes disso, muito antes, eu tinha oito anos de idade. Ora, aos oito anos de idade, é mais de meio século atrás. Não vai falar que marketing. Sabe no que é marketing? O Niro Pobre, o Humilde, o Filho de Maravilha. O Niro de recém chegar de Belém. Ainda estava no Acre. Ainda estava lá. É a diretora do meu colégio. A professora Clarice Fecuro ainda está lá, tem 80 anos. E eu fui presidente de um grêmio. A senhora vai perguntar por quê? Eu não sei. Os colegas indicaram, sei, eu com oito anos, indicaram que foi o presidente do Grêmio. É um dom, não é? É, é claro que é assim. É, é claro que é. Não faço força nenhuma. Se eu me irrito, e em política eu me irrito, porque ali eu estou vendo hipocrisia. Por quê, por exemplo, se eu se irrito? Em política? De quase tudo. Nós escutamos desse modelo político. Peraí, o sujeito, o primeiro sujeito é fotografado nos autos, nós sorrindo. Sorrindo. Aí a gente pergunta, sorrindo de quê? O cinismo, o conflito de viagura. Está rindo de quê? Está rindo de quê? Estou metendo, pedindo voto. Entendeu? Não, nunca, veja bem. Mas achei diferente. Os ilustres psicólogos, estudiosos, cientistas políticos, diziam parar, observar melhor. Nunca eu pedi voto. Nunca. É nesta, nunca. Eu digo, meu nome é Enéia, só. É uma opção. Bom, tinha que dizer número. 56, 56. Agora, de como a gente fala, é um dom da gente. A colega que segue, percebeu que isso é interessante. Como ela é capaz também de falar do mesmo jeito. Porque há quem queira e não é capaz. Ela é capaz. E passa a verdade. Eu falo aquilo que eu acredito. Isso é fundamental. Ela acredita nisso. Mas o que vocês acreditam? É isso que é a grande dúvida. Nós acreditamos que é possível mudar o modelo político que aí está. Nós acreditamos que é possível dizer a verdade. Bom, mas aí vai falar de política. Está tão leve. A conversa com o senhor está tão desculpa. A gente consegue falar de política num plano geral. Num plano bem abrangente. Num plano bem abrangente existe um processo de esfarcelamento da nação. Um processo que não é o acaso, ele é programado. Quando se retira o latim da escola pública, quando se retira o curso de filosofia, há um projeto por trás. Um projeto diabólico. Para o qual a maioria não dá atenção. Projeto que vem de longe. De longe. Projeto que não é do Brasil. Projeto que é mundial. Quando se luta para legalizar o aborto de qualquer maneira, há algo por trás. Não quero entrar no mérito, aprofundar a questão. Quando se luta a favor da pena de morte, há algo... Uma hora que o senhor falou recuperar o latim, eu já pensei em um palma... Porque está indo tanto para lá para trás. Chega na palmatória essa sua reforma no ensino? Não, porque o maltrato físico não traz resultados positivos. Eu tenho filhas, três. Jamais deu uma palmada em nenhum. Tem que ter que fazer conta. Mas deve ser 32, 33. Não tem que fazer conta. Você é avô? Porque eu não vivo guardando as datas. Você é avô, mas o dia do aniversário dela, você já sabe. Eu já sei. Porque não tem como. E o senhor é avô já? Sou. O que que tem? Não, ótimo. A gente tem que lhe conhecer. Porque eu acho importante isso. Obviamente tem alguns que cantam e recantam. A família não significa nada também. Não, eu sou avô. Mas isso não quer dizer que eu tenha a cabeça aqui me lembrando o dia que nasceu. Não, são coisas normais da vida. Eu não estou me lembrando. Uma está em Brasília, a outra está no Rio de Janeiro, a menor está em Brasília. Aliás, está aqui em São Paulo agora. Aliás, está no estúdio vendo o programa. Sim, mas não apoia a tela não, por favor. Não, não. Fiquei com o eixo para saber quem é a carinha dessa. Depois eu ir conversar com ela para saber quem é a Enéas. Para ela. Para ela. E para cada um eu apoio. Por isso a gente já lhe perguntou quem é o Enéas na sala de aula. Na sala de aula, a senhora pergunta para os alunos. Se eu tenho mil alunos, e ela foi uma, que pagam? Hoje só tem mil alunos. Todo ano. Que pagam? Pagam para assistir a toda a explanação. Pagam. Deve haver alguma coisa sendo ensinada ali, há 30 anos. O senhor dá aula de quê? Atualmente de cardiologia, eletrocardiografia, o método. Mas já ensinei português, já ensinei matemática, já ensinei biologia, já ensinei física, já ensinei diversas matérias em nível pré-vestibular, dentro da universidade, já ensinei fisiologia, já ensinei fisico-química, já ensinei bioquímica, uma pessoa de coisa. E a sua família não é de políticos? Não, nenhum. Não, o senhor perdeu os pais, não foi? Muito, muito cedo na sua vida. É, o pai fiquei órfão com 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade. E a minha mãe com 30 e pouco. Agora o senhor falou. Essa aqui foi mais feliz. Perdeu o papai. Perdeu ano passado. Água passada. Agora valeu. Você está casada ainda? Não, eu estou separada. Também foi a política que fez o papo separado? Não, não tem nada. Ele é todo a vida. Porque eu acho que deve ser muito difícil. É desgastante. O difícil é atualmente um relacionamento e não tem nada a ver com a política. Agora eu estou estudando em progério de vocês. O senhor não conhece esse programa aqui, a gente é tão engraçado, eu perco a amiga, eu perco a piada. Ela está divorciada, ele está divorciado e daqui a pouco a gente fala. Não, nós não somos amantes. Não, não, não. Se fosse, diria de público. O senhor não vai me dizer o que toda estrela da Rede Globo fala, não dá tempo de namorar. Não, não é isso, eu não disse isso. Que namorar é o problema fundamental. Gostam muito do sexo oposto. Não sou normal. Absolutamente. Ao contrário, às vezes também dizem, o senhor não teria mudado para não dizer, dona Estrela. Se houvesse alguma coisa. Eu não teria, eu não teria. Agora, vocês falaram, dá um esboço aí da coisa da educação. E nessa questão da segurança, que eu acho que é a grande questão do país, como é que o senhor vê o esboçalamento em termos de segurança? A solução é, esboçalação imediata é cerceamento. Segurança. Esboçalação imediata é cerceamento. É policiamento ostensivo. Isso é imediato. Porque houve um momento aí em que os níveis chegaram a um assassinato por hora. O absurdo. Então, isso é, digamos assim, isso é o imediato, mas não resolve. Porque a grande raiz da questão, o cerne da questão, está na desigualdade brutal da distribuição de renda e na falha do processo educacional. Vejam, vejam, senhores, plural é senhorista, apesar de serem duas. Certo. De alemão é mais bonito que plural é feminino. É a mesma coisa que a gente discutir. Quantas línguas? Não, parece. Quantas línguas o senhor fala? Fluentemente só fala inglês. Eu leio francês, né? Alemão. Topeço um pouquinho. O castelhão, falar e comunicar isso aí. Mas, voltando ao que o senhor está falando da segurança. Para que a morte deste ser o que ela é, uma coisa banal que se virou, é preciso que exista educação no sentido amplo. Quer dizer, formação de valores. Não é só da informação. É formar. Pegar aquela criança cujo cérebro é um livro com as páginas em branco. E onde começa essa formação? Desde a amamentação. Desde o primeiro momento. É na família, é no convívio, é no respeito aos semelhantes, é no respeito à vida. Essa criança vai recebendo em casa e hoje uma coisa terrível é a televisão. Na medida em que mensagens positivas de respeito ao ser humano vão sendo transmitidas, dentro da criança, naquele cérebro, né? Onde as páginas estão... Parece que o senhor disse, isso terrível é a televisão. Não, não. Terrível quando ela transmite, ela veicula, ela dá valor. Por exemplo, ao maníaco do parque. O senhor deve estar recordado, eu me recordo porque vi, ninguém me contou. Aquilo durou mais de 20 minutos. Aquela exposição de como aquele senhor, já morreu, né? Um jovem. Como é que ele estuprava as moças e comia carne da perna? No maníaco do parque? Do parque? Tá vivo, tá vivo, tá preso. Não mataram, não? Não. Não. A hora que me contaram que ele disse assim, não, não. Não, tá preso. Tá vivo? Tá condenado a dor. É, mas depois ele recebeu milhares de cartas. É, não, apaixonados. Sim, isso mesmo. Entendeu? Então, nesse instante, eu pergunto o que foi que a população ganhou ouvindo descrição de atos escabrosos, de como é que carne... Promovendo, 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 né? A violência. Nesse sentido, é que eu acredito que os meios de comunicação deviam transmitir coisas mais positivas. Mas, por outro lado, também não foi a televisão que fez com que a pressão da sociedade prenda o maníaco do parque, prenda o sequestrador de um... Uma coisa, com respeito à senhora, dona Céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O serviço bem prestado à comunidade não dá o direito, eu respeito as coisas como estão, porque eu não tenho poder para mudá-las. Mas, uma coisa é prestar o serviço, outra é logo a seguir fazer o contrário. Agora, você tem poder para mudá-las, né? Pequeno. O parlamentar luta num conjunto de 500, ou 500, 500 e pouco. Agora, o executivo, não. Tanto que eu disse e repito, isso foi um recuo estratégico. O que nós estamos pretendendo... Por isso que eu queria ser presidente. Isso é um caminho à presidência, para a presidência. Lá, o que nós pretendemos é levantar o Congresso, é tirá-lo da inércia, é dar um brado, né? Sacudir as mentes dos nossos colegas, que, do nosso ponto de vista, estão entorpecidas. Quando um parlamentar passa pela rua, ele se esquece do que está vendo ou procura não ver, porque se ele abrir a janela do carro, ele olhar e vir, se ele olhar e vir, né? O que está ali fora, ele passa mal. Agora, se você não acha uma luta quase que em glória, por exemplo, a Avonir é vereadora, foi, né? Sou vereadora. É vereadora. Agora, a partir de janeiro, deputada estadual. Mas, como vereadora, quantos projetos a senhora apresentou? Eu tenho dois projetos... Não, apresentados. Apresentei mais ou menos uns 20, mas os dois projetos que já são lei, são ótimos, excelentes Mas para chegar nisso? Sem acordo nenhum, sem troca de favores, apenas pelo mérito. Isso é fundamental. Exemplo? É um exemplo de conduta. Por que não pode ser assim? Eu entrei com um projeto, que é um exemplo. O primeiro foi um programa de educação específica, informando as crianças sobre os males decorrentes do fumo, álcool e drogas. Ora, o projeto é bem preventivo. Esse é o que foi. É lei. É lei. Para as escolas municipais, para as crianças e pré-adolescentes. O segundo projeto, sem privilegiar grupos particulares, eu entrei com a obrigatoriedade do colete à prova de balas para a Guarda Civil Metropolitana. Também aprovado. Qual é a conduta, o modo normal que o político age? Ele vai procurar grupos particulares e pergunta, ou oferece, para depois ele conseguir os votos. É a troca. Eu volto no tempo, voto no meio. Isso. Não, é aquele grupo, por exemplo, o sindicato, os médicos, os professores, para depois eles retornarem com votos, né? Foros externos, né? Que eles fazem de tudo para se reelegerem. Eu não procurei ninguém da Guarda Civil Metropolitana. Tal foi a surpresa desse grupo, né? Da Guarda Civil. Quando eu apresentei o projeto, eles ficaram, assim, atônitos. Alguém se lembrou de nós. E a senhora, quantos políticos vieram aqui e prometeram tanta coisa para a gente, para conseguir os votos, nunca fizeram nada. E a senhora, nunca fomos pedir nada, a senhora nunca veio aqui para saber se nós queremos alguma coisa, para depois dar algo em troca. E a senhora apresentou um projeto maravilhoso, útil, excelente. E a senhora se sente vitoriosa. Claro. Vinte apresentadas, dois aprovados. E no projeto do plano diretor, eu fui a única, a única voz que se levantou contra. Vocês têm também uma imagem, vários jornalistas que eu conheço e falam que vocês são muito duros, que não adianta querer brincar, cuidado com eles, eles são muito duros. Nós gostamos. Eles processam, eles fazem, eles são agressivos. Nós gostamos das coisas certas, no dever do lugar. Ele ficou irritado. Não, não é. Não queria interromper. Mas ontem mesmo, veja a senhora como incomoda. É claro que está havendo um número enorme de entrevistas. Então, é preciso haver ordem, né? Um número enorme de jornalismo. E todos falam de lado, por favor, vamos ficar em ordem. Senão não há entrevista. Não, mas o senhor está interessado. Quem disse que eu estou? Os senhores é que estão. Ninguém me chamou antes. Eu tive um milhão e meio sem pedir nada a ninguém. É verdade. Sem ir a lugar nenhum, a programa nenhum. Sempre pedi para o senhor Carlos Massa para comunicar à nação que estava recuando. Ele me deu esse direito, eu já agradeci ontem, que ia me afastar temporariamente da luz puta. Quer dizer, então, de quando em quando é uma falta de respeito. Um colega nosso médico, o doutor Mourinho, um colega nosso médico, trabalhou a noite inteira, de manhã cateterizou, cateterizou o cardíaco. Estava exalto, sentou cochilando, que está cansado. Já lá, você está filmando, poxa. Entendeu? Falta de respeito. Ele me perguntou antes, por que ele está assim? Estava trabalhando, não estava apertando mão, dando beijinho, entendeu? Quer dizer, entendi, isso incomoda. O senhor sente agora que chegou a hora da virada do Enéas? Porque agora o senhor tem um poder muito grande. O senhor vai, por exemplo, emendando a pergunta na dela. O senhor vai deixar de clinicar, de dar aula? Clinicar eu já deixei, já comuniquei o senhor. A aula não vou parar, eu vivo daquilo. Eu dou aula em São Paulo, amanhã. E dou aula no Rio, terça. Vou mudar o dia de terça para segunda, claro. E agora eu vou trabalhar em Brasília. Eu vou trabalhar em Brasília. Sabe o que eu estou perguntando nisso? Porque a gente tem sempre uma ideia de que o médico, ele fica tão voltado para medicina, que ele não vê o mundo em volta. É verdade. É verdade. Ele fica alienado. Fica alienado. Muito alienado. Viajando no Brasil para poder conhecer o povo brasileiro, as questões brasileiras. Vocês pretendem fazer isso? Não, deixa eu deixar bem claro para o senhor. Eu falo por mim e a colega, eu sei que ela segue. Eu estudei a realidade brasileira. Quando eu me candidatei à presidência em 89, eu ficava desesperado porque eu queria falar e tinha 14 segundos. Eu estudei. Eu conheci a questão agrícola, eu conheci a questão mineral. N questões sérias, que não são objeto aqui, mas são macro questões. Eu estudei em profundidade. Tanto que em 94, se eu se recordo, houve dois debates. Eu ganhei o terceiro lugar no país. Em 98, buf, acabaram os debates. Quer dizer, não houve debate nenhum, não. Pode se recordar, houve para o governador. Foi por isso que eu decidi recuar. Falei, o que é isso? É brigar, brigar, agora jogo de futebol. E mais atrás. Só uma partida sobre os projetos. Se o senhor disser que a atuação do governador é pequeno, nós sabemos. Sem dúvida. Nós não somos débeis mentais. A gente sabe que é pequeno. Vitorescos e engraçados. E aí mora o perigo. Vitoresco e engraçado, com resposta à senhora, seria muito engraçado que em 13 anos, esse aspecto produzisse a adesão ao... Nossa, cruza a pera, fica a vontade. A adesão ao partido, veja, de desembargadores, generais, professores de direito, professores de engenharia nuclear, seria muito engraçado. Aquele senhor que foi eleito com 275 votos, o que a gente acha uma incoerência no Brasil. Médico formado também, ciências exatas. Não, a gente acha não. A senhora está falando a opinião de um grupo que acha. E deixaram de ser eleitos os políticos convencionais. Convencionais. Aí esses estão irritados. Mais ou menos, também não podemos generalizar isso, porque a gente tem uns três nomes ali que foram eleitos convencionalíssimos. Antônio Carlos Magalhães, Jardim Barra. A razão é outra. A razão é outra. Não, não, não. Ali não é a comunicação verbal única. Não, óbvio. Ali é todo um sistema mundial. É, aquele que a gente... O senhor Antônio Carlos tem atrás dele todo. Não sei se é bom ou mal, não quero discutir isso aqui, mas ele tem um grupo de apoio. Qual é o grupo de apoio do programa? Dona Astrid. Espera aí, qual foi a doação que eu tive? Vamos dizer para a câmera, zero. Com quanto o senhor fez a sua campanha? E treinado e controlo. Mínimo foi 50, deu 60. 50, 70. Cada um de nós. Eu tive uma doação. Só agradeço. Eu que disse isso. Eu ganho bem. Espera aí de novo. Sou professor do Rio e São Paulo. Espera aí. Ganho bem. Dá para viver bem. Agora, independentemente disso, apertou, por causa de avião e tudo, pedi emprestado. Deixa eu agradecer. De pôr, posso? Claro. Banco Real. Não tem nada. Na pessoa do gerente lá do Rio, o senhor André, que foi gentil. Investou. E pediu 50 e mais 20. Não é doação. Não é doação. Agora eu quero também, para reforçar esta tese, que eu tive em 98, 57 mil votos. Eu sofri essa injustiça eleitoral e não saí por aí aos bravos, gritando, remontado. Entendeu? 57 mil não foi deputado. Eu me conformei. Essas regras do jogo. Eu respeitei a lei. A lei eleitoral, ela existe, ela é cumprida. Pois é. Só as regras. Tudo bem, tá? Só as regras. Se quiserem mudar, mudem. Mas não poderiam ser mudadas essas regras? Pode mudar. Peraí, na hora de mudar, tinha que pensar também que num jogo de futebol, todo mundo tem o mesmo tempo. Seja o time do interior, pega uma cidadezinha qualquer do interior de São Paulo, qualquer uma, e seja o Corinthians. O tempo é o mesmo. Agora, na hora de eu me exprimir para a presidência, concorrendo com alguns pascaços, em boa português, imbecis, semi-amalfabetos, que não sabem a forma da água que qualquer menino de primário sabe, o sujeito tem todo o tempo do mundo e eu tenho 20 segundos. Isso é tão justo? Dessa regras, né? Peraí, isso não precisa mudar. Peraí, isso não precisa mudar. Peraí, isso não precisa mudar. Isso é o que nos prejudica, eles querem mudar. Vamos mudar os pios mesmo. Peraí, ela falou que ele é carismático. Ele é carismático e benefício. A grande impressão... O senhor tem um ídolo na política brasileira? Falecido ou vivo? Vivo não tenho. Falecido Getúlio Vargas. Um exemplo de brasileiro preocupado com a nação. Quer dizer, com o Estado Nacional soberano. Uma figura que está sendo já figura de retórica hoje, né? Porque o Brasil hoje é colônia das multinacionais. Sem dúvida. O senhor é chamado de mestre. Dando aula a mais de 30 anos. E tenho lido aqui no jornal que até as pessoas que estão junto com o senhor o consideram um mestre. Obrigado. Quer dizer, a impressão que eu tenho é de um grande líder com ideias muito diferenciadas, muito especiais e que vai montando toda uma congregação à sua volta de pessoas muito diferentes também e que... Atrai. Se achegam, eu ia falar uma coisa, se achegam ao senhor pela admiração. Parece que foi isso que os uniu, não foi? Foi uma admiração da sua parte em relação ao doutor Enéas. Primeiro como mestre, como professor, pelo preparo, pelo carisma. Quando eu assisti a primeira aula dele, eu fiquei impressionadíssima. Ele conseguiu que eu prestasse atenção à aula. Quer dizer, uma coisa... Ele conseguia passar o ensinamento com muita força. Ninguém dormia na aula. Eram 300 alunos, eu nunca esqueço. Aí, depois da admiração como professor, eu o conheci como um líder político. Uma pessoa preparadíssima, corajosa, capaz de enfrentar todo esse sistema, desvinculado de qualquer coisa, pensando na nação, não nele. E eu quero aqui deixar bem claro, quando nós sempre dizemos assim, não usamos a política como meio de sobrevivência. Nós somos médicos, temos a nossa profissão. Poderia ser qualquer profissão, mas nós somos médicos. Eu sou médica, professora de medicina. Estou vereadora e agora estarei deputada. Se eu um dia deixar de ser deputada ou vereadora, voltarei a atuar na minha profissão, como eu ainda continuo atuando, mas me dedicarei com mais afim, com mais firmeza. Estarei dando todo o meu tempo para essa atividade produtiva. Então, isso é muito importante. Os políticos usam a política como um meio de sobrevivência. Eu queria fazer uma última pergunta, bem direta. Várias vezes eu ouvi o senhor fazer assim, a doutora Vanir falando, o senhor fazer assim para ela. Não, porque eu noto que o senhor é autoritário. Não, tanto que eu pus o relógio aqui antes. Não é barato? Poder tirar? Por que o senhor botou o relógio aí? Porque eu tenho receio de ser inconveniente. Irritar-me ia muito se um dos senhores pedisse para parar. Entendeu? É, eu não gosto. Eu gosto de ter, de ser disciplinado em termos de... Aliás, em tudo, nem em tempo. Eu trato todo mundo de senhor. Intimidade entre homens... Eu trabalhei com o senhor, eu sei que o senhor é senhor. O senhor lembra disso. Eu trato um garoto, meu aluno de senhor. Intimidade entre homem e mulher gera filhos. E exige que ele trate de senhor. E entre dois homens, não sai pra nada. Entendeu? Ah, e a gente já escuta. Aliás, essa questão eu gostaria de discutir com o senhor. Essa questão muito interessa aqui no nosso programa. União civil entre pessoas do mesmo sexo? União civil está prevista na Constituição, não é novidade, está lá na Constituição mais de 50 anos atrás. Duas pessoas vivem juntas, sendo do mesmo sexo, sexo diferente, e sexo diferente, constroem o patrimônio, desde que possam provar, o patrimônio é dos dois coletivos que são. Eu estou perguntando. Está na Constituição? Está na Constituição. Mas nunca foi respeitado. A assertiva é de uma autoridade conspícua. É do doutor desembargador Liborne Siqueira. Não há o que discutir. E qualquer pessoa que estude um pouco de direito sabe que toda pela prática... Não há o que discutir, porque existe um projeto... Ah, ou isso é outra coisa. Não estou preparada para falar sobre isso, nesse nível, mas não existe um projeto em tramitação no Congresso... Não, eu nunca disse isso. Estou vendo aí, tem... Não, é outra coisa. Não é o senhor que disse, é outro homem, está errado, não vamos entrar nesse... Nem eu disse, pelo amor de Deus. Não há o caso, pelo amor de Deus. Ah, nunca disse isso. É... Então, existe em tramitação no Congresso um projeto... Duas pessoas... Espera aí, devagarinho. Duas pessoas, seja de sexo diferente, seja do mesmo sexo, desde que construam um patrimônio... É esse é o projeto. Não há discussão. O projeto não ser posto em prática é igual ao casamento, devagarinho. Não, é um projeto que está tramitando no Congresso... As coisas são assim no Brasil, juros 12% da Constituição... Você está querendo dizer que os deputados federais não leram a coca? Fazem e a lei não é aplicada, está cheio disso, senhor. Mas por que a lei não é aplicada? Porque existe hipocrisia, porque existe falsidade. Mais do que isso, gente, estão fazendo uma lei nova que já existe? Existe, está lá na Constituição. Também existe. Está lá, está lá. Leram, estão fazendo de novo a lei. Senhora, do Astrid, vamos ver os juros. Os juros não estão escritos há séculos, são 12% ao ano, tudo, sabe? Bom, o que está escrito, né, está escrito que todo mundo tem direito à casa. A lei do Brasil que pegam e a lei que não pegam. Vamos para o Código Civil, entrando em direito, né? Vamos lá, Código Civil. Se o senhor casa com a moça e ela não é virgem, o senhor tem direito de anular o casamento. Qual é o juiz que vai ter coragem de fazer isso? Mas está lá. Aí o senhor vai dizer, ah, não, no Nódigo Código Civil já mudaram. Está lá. Quem é que vai ter coragem de fazer isso? O que o doutor Enés tem de característica principal é a firmeza. Ele tem de ordem. Ele gosta de disciplina. Só será que ele disse que eu parecia jovem? Aí eu disse, o senhor é autoritário. Ele é autêntico, ele fala a verdade sempre. Autêntico. Olha a palavra. Aí é confundido com outra coisa. Olha a palavra que ele fez, autoritário. Eu gosto de... O senhor fala, eu ouço. Eu falo, o senhor ouve. Eu gosto de ordem. Não, se o senhor ouve, o senhor já não é autoritário. O senhor tem muitas ideias. Eu sei que o senhor é o rei das ideias. Não, eu não sou o rei. Não, eu sei que é que eu já fiz seus números aqui, então eu já sei que o senhor é o rei das ideias. Mas isso é uma outra conversa. Isso é um outro discorpião. O senhor é um administrador? É organizado? Organizado devagar. Os papéis todos no lugar? Não, minha mesa é terrível. Não. Não. Faço esforço. Pera aí. Nunca trazei em 30 anos um corpo no meu curso. Nunca. Mas é um esforço. O senhor tem que fazer esforço. Ele é criterioso. Ele é criterioso. É um relógio nos horários. Eu exijo de mim aquilo, tudo que posso dar. O senhor sofre muito? Sofre com a miséria, com a desgraça. Tipo, sabe? Quando eu vejo o menino pedindo esmorra... Não se soca, você tá mais grito. Quando eu vejo o menino pedindo esmorra... Quando eu vejo o menino pedindo esmorra... O homem é praticamente maniquim 334. Ele é desta vozinha. É uma loucura. Leptossômico. 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 O que é Leptossômico? A constituição biotipológica. Ele não, ele é pícnico. Ele é o quê? Ele é o pícnico. Ele é o quê? P-I-C-N-I. Se é o pícnico. Ele não tem direito a me ofender. Eu ouvi um grande... Deixa eu explicar para o senhor. Muito obrigada por esse pícnico. Deixa eu explicar para o senhor. Houve um psiquiatra chamado Kretschmer... Que dividiu os seres humanos. Claro, que toda classificação é artificial. Mas ele pegou os dois extremos. Os indivíduos extremamente magros. Mas nem muito... Eu sou um exemplo, né? Muito mago, né? E esse tipo astênico, bem mago, ele disse que quando ficasse doente de doença mental, seria esquizofrenia. E um outro tipo oposto, o senhor é o tipo pícnico, né? Pícnico. É mais rechonchudo. Esse tipo... Eu falava bonita, né? Linda. Leptossômico. Pícnico. Pícnico. É a linguagem médica. E esse tipo do senhor, se adoecesse doença mental, se... Tudo é teórico. O senhor chegaria a chamada psicose maníaco-depressiva. Eu tenderia... Eu tenderia para esquizofrenia. Mas isso, veja bem. Isso, primeiro, é uma generalização. Esses extremos são... Entre eles, há uma gama enorme com a distribuição gaussiana... Agora é aprovado no teste. É fundamental. Já foi aprovado no teste. Está liberado para ir para Brasília. Muito obrigado. O senhor Donastridi. Mas que o doutor Enéas tem uma arrumação cromossomial privilegiadíssima, específica. Essa arrumação cromossomial somente dele, bem dotada pela natureza. Eles estão querendo melhor que isso. Vamos voltar aqui para o dia a dia. Doutora Valeria, sua admiração para o doutor Enéas. É uma loucura. É uma loucura. Vamos voltar para o normal que eles querem. O normal é a nossa programação do melhor da tarde. Garanto que o pessoal fica... As palavras não conhecidas, elas não causam, como a senhora pensa, afastamento. Não, eu não imagino. Causam atenção. Quando eu disse leptossômico, o jeito que não sabe quem é, ele para para ver o que é. Esse devia ser o papel da televisão. Em vez de descer o nível, subir o nível. Porque aí a senhora teria... Não que a linguagem seja tudo, mas é quase tudo. E Confúcio já dizia isso há dois mil anos atrás. Eu acho que é tudo. Quer dizer, no momento exato em que a gente fala... Ou, como já diria o velho guerreiro, quem não se comunica, se zumbi. E eu vou dizer mais, hein? Olha, numa linguagem assim, bem comum mesmo, viu? Olha, entrevistar vocês dois foi um prazer quase sexual. Olha, mas aqui, a gente está encerrando evidentemente, mas agora tem uma vantagem também o senhor ter tido um milhão e meio de votos. Porque agora o senhor tem responsabilidade. Até então poderia ser o louco, como as pessoas dizem no popular, o Enéas gritando na televisão. Então, agora é um deputado federal. Mais votado. E a gente, mais votado da história do Brasil. Não é mais votado dessa ali, da história do Brasil. E que a gente vai estar acompanhando. Espero que a gente tenha outros encontros para debater outras ideias. Quando os senhores convidarem. Principalmente depois da eleição, porque o senhor tem uma ideia um tanto quanto polêmica com relação à bomba atômica no Brasil. Mas isso ficou para a próxima. Não pode mais. O tratado já foi assim. Ai, que bom. Ainda tem o tratado da coliferação de águas. Ai, ufa. Aqui, boa notícia. Obrigada. Prazer. A gente vai para centrar um bando de jornalismo agora com o Luciano Oliveira. Prazer. É, Astrid, aproveitando aí a...